A equipa está motivada, está concentrada e focada nos objetivos que tem definido. Sinto a equipa também um pouco ansiosa, por estarmos a poucos dias do início da competição, de uma competição destas que todos os jogadores querem participar. A equipa está um pouco ansiosa, o que também é bom, e vamos lutar por todos os objetivos. Entramos para todos os jogos concentrados e nunca pensando se é o Brasil, se é o Manso, se é a Nigéria. Pensar jogo a jogo, de forma sempre concentrada e focada. Tem sido uma experiência muito positiva, aliás, todo este ano, 2019, tem sido algo fenomenal, algo muito importante para mim e só tenho a agradecer ao Mister pelas oportunidades que me tem dado. E ser o mais novo desta grande competição é algo que me deixa muito feliz e muito orgulhoso. É um reconhecimento de todo o meu trabalho também e estar aqui no meio dos melhores jogadores do mundo de futebol praia e poder aprender com eles é algo que só pode ser benéfico para mim e só tenho a aproveitar isso. Todos eles ajudam-me sempre que podem, sempre que veem que eu estou a fazer alguma coisa menos boa, errada, eles ajudam-me sempre e dizem-me sempre o que é que eu devo ou não fazer. E, sim, no geral, os mais velhos, o Madger, o Andrade, que têm mais experiência, dão-me sempre alguma segurança e alguma confiança para fazer o meu jogo, o meu futebol. E eles têm sido muito bons comigo e têm-me ajudado sempre. Sim, o grupo em si é difícil, como todos os outros, todas as equipas nesta competição são difíceis. É óbvio que as pessoas vão ter sempre tendência a olhar para um Portugal-Brasil, talvez o jogo mais carismático de futebol praia, mas nós jogadores não podemos entrar com esse espírito porque os jogos com a Nigéria e com o Alman são muito importantes, porque, tal como o do Brasil, são decisivos também, porque não podemos escorregar, temos que fazer as três vitórias e temos que passar no grupo porque esse é o primeiro objetivo dos objetivos que temos traçados.